No Guarujá, uma colmeia tem tirado o sossego de moradores e comerciantes de Vicente de Carvalho. Só nesta semana, as abelhas já foram responsáveis por três ataques entre as vítimas, um aposentado de 89 anos. A colmeia está no alto do poste de iluminação ao lado de uma mangueira nesta praça na Vila Alice, em Vicente de Carvalho. Imagens gravadas com o celular mostraram momentos de pânico e desespero quando abelhas ficaram alvoroçadas. Foi uma correria para tentar escapar. Sem saber do perigo, Paloma, que estava com a filha de cinco meses e uma prima, sentou bem debaixo da mangueira. Você sabia que tinha uma colmeia de abelhas aqui? Não, não sabia. Dá medo? Dá. E eu vou sair daqui agora. Segundo moradores e comerciantes, pelo menos três pessoas foram atacadas por abelhas nesta praça em apenas uma semana. Entre as vítimas, um aposentado de 89 anos, que levou mais de 100 picadas. As fotos mostram ferroadas em várias partes do corpo. O idoso, que foi atendido na UPA de Vicente de Carvalho, foi atacado pelo enxame, quando parou nesta banca de jornal. O casal, que é dono do comércio, ajudou a socorrer o homem. Ele vestia camisa normal, camisa que o senhor usa, de botão, aquilo aberto, aquelas calças sociais. Então, aquilo entrava no meio da roupa dele. Conforme tiraram até a calça na hora que... no hospital, lá no PAN, disse que era muita abelha que caiu. Muita, muita, muita abelha. E fora isso que tem mais uma senhora que passou lá pra frente, que também foi seriamente picada. E tem várias, várias pessoas que toda vez que... Aqui é um local que passa muitas pessoas, né? Então, quando tem elas, começa a voroçar, não tem como segurar elas, né? Há cerca de uma semana, dona Elisabeth também foi vítima das abelhas. Ela conta que levou mais de 40 picadas. Foi um pesadelo. É muito ruim, porque era muita abelha, muita. É um desespero tremendo. Que aquilo vem em cima de você, te picando, de tal forma que tem hora que você não sabe se está sentindo dor, ou aquele que começa a arder, ser eu, porque tem o veneno, né, que tem. Segundo dona Elisabeth, bombeiros, funcionários da Secretaria de Meio Ambiente do município e da companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica estiveram no local. Mas, até agora, nada de solução. Porque a CPFL precisa desligar a luz, o bombeiro vim para poderem retirar. A Prefeitura do Guarujá informou que planeja transferir a colmeia para um lugar seguro ainda hoje. Os representantes da Baixada Santista seguem descontentes com a manutenção da região na fase laranja do Plano São Paulo. O presidente do CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, quer uma reavaliação para incluir as cidades da região na fase amarela. A Baixada Santista tem condições de avançar para a fase amarela da quarentena. É o que diz Paulo Alexandre Barbosa, que também é presidente do CONDESB. Durante uma vistoria às obras na entrada de Santos, o prefeito afirmou que a avaliação, feita pelo governo do estado, que mantém a região na fase laranja, é equivocada. Existe um critério do governo do estado que, no nosso ponto de vista, é equivocado, que contabiliza óbitos quando dá notificação, e não quando os óbitos verdadeiramente acontecem, no dia que as pessoas morrem. Então isso leva a uma concentração, a um acúmulo de óbitos em semanas onde as pessoas não morrem. Então o estado está considerando a notificação, a comunicação do óbito e não a data do falecimento. O que do ponto de vista epidemiológico, do avanço da saúde, é um grande erro. Porque para a gente saber se a pandemia está evoluindo ou regredindo, saber se estão morrendo mais ou menos pessoas, a gente tem que considerar os óbitos na data em que as mortes ocorrem para ter um controle rigoroso em termos de saúde pública. Paulo Alexandre reforça que Santos fez além do necessário para combater a pandemia. Foi mais rigorosa do que o próprio governo do estado. Enquanto o estado permitiu que as igrejas ficassem abertas, nós determinamos o fechamento das igrejas. Enquanto o estado permitiu que os hotéis ficassem abertos, nós determinamos o fechamento dos hotéis. Por que nós somos mais rigorosos? Porque entendemos que a proximidade com a capital, com o epicentro do vírus, que o fato da Baixada Santista e a cidade de Santos especialmente, ter uma população idosa acima da média, exigia que nós pudéssemos preparar a cidade para esse enfrentamento. A vistoria aconteceu na ponte sobre o rio São Jorge, que vai ligar a rodovia Anchieta à zona noroeste. A ponte tem 1.200 metros. Além da estrutura, toda a região vai passar por mudanças, com a implantação da Avenida Beira Rio e a recomposição de áreas de mata. Vai mudar a vida de mais de 100 mil pessoas que vivem aqui, que vão ter muito mais qualidade de vida, chegar mais cedo em casa. As famílias vão conviver mais, as mães e os pais com seus filhos. Além de toda a importância da obra viária, também a questão ambiental que nós pensamos aqui. São mais de 78 mil metros de área verde que nós estamos implementando. A recuperação do mangue aqui, a preservação de espécies que estavam em extinção, como o guará vermelho. A retirada de 200 famílias aqui que viviam em condições degradantes e que hoje estão morando em habitação com toda a dignidade. Um projeto amplo, que com certeza vai mudar a história da zona noroeste. Neste fim de semana, a Prefeitura de Santos realiza mais uma Blitz-Covid. A ação pretende identificar moradores que estejam doentes ou que já tenham tido contato com o vírus. Desta vez, a ação vai acontecer na região central e na área continental da cidade. Quem tem mais informações é o repórter Carlos Lopes. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que estão com a gente no Caderno Regional. A Blitz acontece das oito da manhã às duas da tarde. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o secretário de Saúde do município, Fábio Ferraz. Secretário, boa noite. Quais locais vão acontecer a Blitz? Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Teremos mais essa atividade de Blitz aqui na região central e na área continental. São sete pontos diferentes, ali na Unifesp, no Mercado Municipal, aqui na Câmara Municipal e na Estação do Valongo, aqui na região central. E na área continental, na Ilha de Ana, no Caruara e no Monte Cabrão. As localidades ali são muito próximas às próprias policlínicas que nós temos estabelecidas nessas três localidades. Secretário, sempre é bom frisar quem deve fazer o teste. As pessoas sintomáticas devem fazer o teste, procurar, portanto, esses espaços. para poder realizá-los rapidamente. Qual é o encaminhamento dos casos positivos? Olha, nós temos nesse teste rápido já a diferenciação entre IgM e GG. Então, aqueles que forem caracterizados como IgM, ou seja, o vírus está ativo, já são considerados como confirmados e já recebem toda a recomendação por parte da nossa vigilância sanitária. Até o momento, secretário, quantos testes já foram feitos no município? Olha, já realizamos mais de 75 mil testes. Santos tem uma performance bastante expressiva, realmente. quase já 20% próximo da população já foi testada. É uma performance que tem em poucas localidades do mundo, cidades que tenham um índice tão importante de testagem já realizada. Para fechar, secretário, qual é o percentual de casos positivos desse total? Olha, nós temos observado, nas últimas blitz, a gente está girando com 10% a 11% de confirmados, realmente um percentual já expressivo. Isso mostra, de fato, que já tem, digamos, um percentual de pessoas já com o vírus contraído na nossa cidade. Secretário, boa noite. Obrigado pela participação. Voltamos com você aí no estúdio, Irineu Alves. Obrigado, Carlão. A Baixada Santista registra 1.031 mortes e 25.243 casos da doença. Desde o começo da pandemia, muitos remédios já utilizados para o tratamento de outras doenças têm sido testados, não só no Brasil, mas em todo o mundo, para tratar os sintomas da Covid-19. Para saber quais têm sido os medicamentos mais efetivos, nós vamos conversar agora com o infectologista da Sociedade Brasileira, Renato Grimbaum. Doutor Renato, boa noite. Obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Vamos começar falando da cloroquina, não é, doutor Renato, que talvez tenha sido o primeiro medicamento que surgiu aí com potencial para ser usado no tratamento da doença. Qual é a situação desse medicamento hoje dentro da sociedade médica principalmente, doutor Renato? Deve ser usado? Não deve ser usado? Tem efetividade? Não tem? Boa noite. Obrigado pela participação. Bom, a cloroquina, ela foi inicialmente proposta porque em laboratório onde você coloca uma grande quantidade de medicamento em situação experimental, a droga se mostrou efetiva. Só que os estudos clínicos mostraram que para os casos mais graves ela não tem nenhuma eficácia e tanto para a prevenção quanto para o tratamento das formas leves, embora não esteja totalmente definido, tudo indica que ela ou não funciona ou funciona de uma forma até um pouco decepcionante perto da nossa expectativa. A gente precisa de medicamentos melhores do que a cloroquina. E os corticoides, doutor Renato, que já são utilizados em tratamentos de problemas respiratórios, tem efetividade esses corticoides? Os corticoides, a gente tem que dar um alerta. Desde o início da pandemia, a maioria dos infectologistas usa os corticoides, mas não é para o tratamento da Covid especificamente. O corticoide, ao contrário, se usado muito cedo, quando a pessoa tem a sua primeira grande quantidade de vírus, nós sabemos que a infecção vai evoluir de uma forma mais desfavorável. Os corticoides estão sendo usados e sempre foram usados no tratamento da Covid, no tratamento das complicações das formas graves, ou seja, por um médico, que é a prescrição, nunca por auto-medicação, em pessoas que já têm mais do que 7 dias de doença, e estão internados com formas graves. Nessa situação, o corticoide é um grande suporte para a pessoa poder passar e se curar da Covid. E os antiparasitários também já se pensou em utilizar, não é, doutor Renato? Então, um deles, que é a ivermectina, para você chegar à concentração que trata o Covid em laboratórios, estudos experimentais, é uma dose de 17 vezes superiores à dose máxima permitida. Para ela ser efetiva, nós temos que dar doses tão altas, que podem, inclusive, levar a problemas neurológicos muito sérios. Então, assim, não existe nenhuma eficácia, nenhum estudo clínico sério, bem feito, confiável, que indique a utilização de ivermectina, nitazoxanida ou qualquer outra medicação antiviral nesse momento. Muito rapidamente, só para a gente encerrar, doutor Renato, o Remdesivir que está sendo utilizado agora e que o governo americano comprou 90% da produção, esse é efetivo no tratamento? Nas formas leves, ele tem uma efetividade melhor que cloroquina, melhor do que vários outros antivirais, mas também não é uma atividade brilhante. Doutor Renato, muito obrigado, viu, pela participação e boa noite. Boa noite. O segundo webinar, Porto e Negócios, será realizado na próxima terça-feira pela Santa Cecília TV. Os temas desta edição serão o excesso de regulação e a instabilidade jurídica no Brasil. Um dos participantes será o economista Raul Veloso, que conversa agora conosco por videoconferência. Raul, boa noite. Obrigado por participar. Quais são as principais dificuldades que as empresas estrangeiras, principalmente, enfrentam para atuar na área portuária aqui no nosso país? Bom, eu acho que isso vale para várias áreas. Ela investe, em geral, a empresa estrangeira, volumes expressivos de recursos dentro de certos parâmetros para depois obter os resultados que ela, obviamente, merece por ter feito isso. Só que, ao chegar aqui, as dificuldades vêm por um excesso de intervenção do setor público. O setor público brasileiro, ele parece que não percebe que o Brasil é altamente carente de investimentos, especialmente em infraestrutura, em vez de tratar normalmente as empresas que vêm, ele acaba hostilizando, ele acaba interferindo demasiadamente no funcionamento dos setores. Em vez de deixar a competição fluir normalmente, ele acaba assumindo, muitas vezes, posições incompreensíveis e as empresas, então, se veem duramente afetadas em várias situações e imagino que até se perguntem por que voltar a investir aqui. Nós temos que mudar esse tipo de comportamento aqui no Brasil. Por que existe essa carência tão grande de falta de investimentos no país? Além desse fator que o senhor já citou, obviamente, existem outros fatores que acabam impedindo a entrada de capital estrangeiro no nosso país, não é, senhor Veloso? Pois é, impede a entrada exatamente porque o ambiente é hostil. Existe um populismo exacerbado em nosso país em que os políticos e outros dirigentes públicos procuram obter certos resultados que lhes interessam pessoalmente, mas não ao país, e por conta disso eles tomam atitudes que vão contra as práticas normais que os países em geral utilizam para, de forma amigável, atrair inversões de fora para complementar as nossas necessidades que, dependendo do setor, são dramáticas. É isso. O economista Raul Veloso vai participar na próxima terça-feira do segundo webinar Porto e Negócios, aqui pela Santa Cecília TV. Muito obrigado pela entrevista e uma boa noite, viu, senhor Raul? Boa noite a todos. O tempo fica firme nas cidades da Baixada Santista neste sábado. Confira na previsão. O dia amanhece ensolarado em Santos e as temperaturas ficam entre 17 e 25 graus. O mesmo cenário acontece no Guarujá, onde o sol estará presente ao longo do dia. A mínima será de 17 graus e a máxima de 25. Em Cubatão, o tempo estará bom e não há previsão de chuva. As temperaturas giram entre 16 e 24 graus. Em São Vicente, este sábado será ensolarado. Máxima de 27 graus e mínima de 17. As temperaturas também vão variar entre 17 e 27 graus em Praia Grande. O tempo será bom e com poucas nuvens. Em Mangaguá, o dia será de sol e as temperaturas ficam entre 14 e 21 graus. A liberação atual da ponte dos Barreiros para veículos leves é válida até 1º de julho do ano que vem. Mas quem precisa do transporte público para fazer a travessia continua tendo problemas graves. Excesso de passageiros nos micro-ônibus e falta de segurança nas vias de acesso à ponte são os principais. Você consegue enxergar alguma coisa além dos faróis dos carros? Só quando ligamos a luz da câmera é possível ver que tem pessoas na calçada na Via Angelina Prete da Silva, área continental de São Vicente. São passageiros que viajaram em micro-ônibus lotados na travessia da ponte dos Barreiros. E quando chegaram, se aglomeraram na fila à espera de condução para voltar para casa. Seu Cícero precisou esperar mais de meia hora e está indignado com essa situação. Os 4 mil micro-ônibus que veio, lotado, cara. Lotado. Aí fala assim, para não fazer aglomeração. E aí? É de manhã? É a noite? Esse inferno? Não vimos ninguém sem máscara, mas distanciamento social não existe por aqui. Além do risco de contágio do coronavírus, os passageiros têm medo de ficar no local escuro que não tem sequer sinalização de ponto de ônibus. Todos os dias a gente desce lá, tem que pegar, fazer três baldeação. A gente desce lá, pega o micro-ônibus, deixa a gente aqui numa escuridão dessa, não tem policiamento, não tem nada. Arriscar da pessoa ser assaltada. Todos os dias o trabalhador sofre aqui. Viaturas foram vistas, mas somente no acesso à ponte. E nós recebemos vídeos de usuários que mostram viagens com superlotação nos micro-ônibus e a chegada no local de espera dos ônibus. A movimentação de pessoas é grande durante todo o dia, que caminham um longo percurso para voltar para casa. A Prefeitura de São Vicente vai tentar na Justiça a liberação para o tráfego de ônibus na Ponte dos Barreiros. Por enquanto, a permissão é somente para veículos leves. Ônibus e caminhões estão vetados sob pena de nova interdição da ponte em caso de descumprimento da atual decisão. O laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas diz que a ponte está apta a receber o tráfego de veículos de até dois eixos, com peso bruto total de até oito toneladas por eixo e com velocidade limite de 40 km por hora. Em toda sua extensão, de 623 metros, nas duas faixas de tráfego, nos dois sentidos. Uma viagem que dura menos de dois minutos e continua dando dor de cabeça para os usuários. Todos os dias, Edson sai de casa no Jardim Rio Branco, duas horas e meia antes para trabalhar no Canal 4, em Santos. Cansativo ir e voltar nestas condições. Essa reforma, para mim, com toda sinceridade, não estou aqui criticando, tem que ter opinião, foi ridícula, ridícula. Não ajudou em nada quem trabalha em Santos. Pegava duas conduções e agora a gente pega três conduções. Quer dizer, piorou mais ainda para quem trabalha em Santos. Vem enxapado, micro-ônibus, vem a uma aglomeração e chega aqui. E isso quando tem ônibus, que tem dia que a gente chega aqui e tem que ficar aqui esperando, porque não tem ônibus aqui do outro lado. A gente fica aqui esperando o ônibus dentro do mato. Quer dizer, não adiantou liberar ponte. A Prefeitura de São Vicente garantiu, apesar do que mostramos na reportagem, que há iluminação pública no trecho. Já a EMTU informou que foram disponibilizados 18 micro-ônibus e que o intervalo entre esses veículos é de dois minutos nos horários de pico. Não foi o que disse um dos moradores que nós entrevistamos, como você viu. O Caderno Regional termina aqui. No Santa Portal, você se mantém bem informado durante 24 horas. Fique em casa e continue com a gente. Até segunda. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho